Mais Geek de volta com vocês aí de casa, mas ainda no futuro, pra bater um papo sobre esse jogo que causou muita polêmica e deu o que falar no seu lançamento. Estou falando de Cyberpunk 2077. De uma campanha tradicional de RPG de mesa a um jogo que movimentou praticamente uma década entre espera, lançamento, ilusões, decepções, um dos jogos mais aguardados dos últimos tempos que movimentou também o mercado de games de uma maneira única, eu diria. Única, causando ilusão e decepção. Mas ó, em 2007, a CD Projekt Red lançou esse carinha aqui ó, The Witcher. O jogo que na época veio como uma grande surpresa, baseada nos livros e tudo mais. Só que aí o que aconteceu? Já naquela época, a promessa da CD Projekt não foi cumprida. Eles lançaram um jogo muito legal, mas o jogo era cheio de bug. Problema de memória, problema em placa de vídeo. Você podia ter a melhor placa de vídeo do mundo e você não conseguia jogar o jogo. Então assim, as desilusões já vêm com a CD Projekt desde lá, de 2007, com o The Witcher. Ó, assim, a gente fala desilusão, mas a CD Projekt é uma das empresas que melhor trabalha... Desilusão. Não, o consumidor e o produto que eles entregam, porque óbvio, seria muito melhor eles entregar o produto do jeito que a gente queria desde o começo. Mas eles vão atualizando, vão ajeitando as coisas, vão entregando conteúdo de forma grátis. Cara, The Witcher 3 foi um jogo trabalhado por muitos anos. Cara, eu concordo com você que eles trabalham bem, é um consumidor, mas eles são péssimos em entregar o que eles prometem. The Witcher 3, o primeiro trailer, foi maravilhoso. O jogo não chega nem no pé agora. Eles lançaram a versão PlayStation 5, Xbox... Vai sair, né? Vai sair, vai sair. 60 quadros por segundo, agora ele vai chegar perto do trailer que eles apresentaram lá na E3 de 2000 e sei lá quando. Então, resumindo, eles erram pra caramba quando eles vão soltar o jogo, só que depois eles vão arrumando até entregar alguma coisa que a galera quer. Deve ter uma politicagem horrível por trás pra eles fazerem isso. Mas eu ainda boto, aposto umas fichinhas nele. Eu também, eu gosto da CD Projekt, cara. Eles erram, mas eles assumem lá e tentam consertar os erros. Diferente de uma galera que tenta passar pano e jogar pra barra do tapete. Ou entrega e vai embora. E passa, passa a vez ou... Não, dessa vez não deu certo. É, não, vamos pra próxima. Fechar o servidor. Cara, a nossa sorte é que esses jogos são todos de single player, um jogador. Sim. Porque se tivesse que pagar servidor, cara, com certeza eles não iam pagar por tanto tempo. Mas vamos voltar pra Cyberpunk aí 2077. Como o Jefferson falou, o jogo se baseia num RPG de mesa. Que começou lá nos anos 90, criado pelo Mike Pondsmith. Que já veio pro Brasil algumas vezes, né? Ele veio, porque antigamente a Devir Livraria fazia um encontro internacional de RPG. Famoso. O famoso, que é onde ele chamava autores internacionais pra vir pra cá, lançar os livros em português e tudo mais. Os caras vinham, davam palestra. Era muito legal. O Mike, ele veio, acho que umas duas vezes pra cá. Inclusive no lançamento do Cyberpunk 2020, que foi traduzido e lançado aqui no Brasil. Que é a edição atualizada, né? É. E aí era engraçado porque a revista Dragon Brasil, na época, que era a revista de RPG que cobria esse tipo de coisa, falava que tinha... Era ele mais os únicos dois jogadores de Cyberpunk 2020 que tinha no Brasil, sabe? Porque ele não era... Eu não sabia que ele era tão... Ele não era muito popular, o Cyberpunk 2020, porque você já tinha o Shadowrun, que saiu mais ou menos na mesma época. O Shadowrun era bem mais popular que o Cyberpunk na época, assim, entendeu? Que também é muito bom também, é muito legal também o Shadowrun. Não que o Cyberpunk seja ruim nem nada. Inclusive o Mike é gente boníssima. É teu brother. Fala pra eles. É assim, eu não digo meu brother, mas eu acabei conhecendo ele em 96, 97, se eu não me engano, eu conheci ele por causa de uma mesa de RPG, porque o Mike, ele é fanzaço de anime. Na época ele tava vindo aqui divulgar, além do Cyberpunk 2020, também o compêndio de Dragon Ball Z, que ele tava lançando pro sistema chamado Fate, nos Estados Unidos. Caramba! É aí, ó. Eu sabia disso. É aí, ó. É a animação. Ele tem também a cultura aqui. E aí o Clayton tava mestrando RPG em algum lugar, ia com a mesa de Dragon Ball e ele foi lá. Ele foi lá. Foi. Eu tava mestrando a mesa de Dragon Ball e ele foi lá. Pô, Dragon Ball, muito louco isso aqui. Foi muito da hora. Foi muito legal. Cara, é gente boníssima. Assim, eu sei que o Opponsmith tá envolvido com a CD Projekt e o tal do projeto, né, de transformar o Cyberpunk num jogo de videogame já há quase uma década, porque ele acabou trabalhando como consultor, mesmo antes do lançamento de The Witcher 3. Eles já estavam trabalhando, né, em futuros projetos aí. E ele serviu de consultor já desde aquela época pra, é... Talvez contextualizar o game, pra criar o universo mais parecido com o que ele tinha idealizado. Que, obviamente, ia precisar de atualizações. Sim. Porque o jogo saiu só em 2020. Ele tentou, mas é que o RPG de Mesa, ele teve algumas atualizações depois. Ele teve o Cyberpunk em 2022. E aí ele teve também uma série de romances. Inclusive, o Johnny Silverhand, ele é o protagonista de um desses romances aí. Então isso expande bastante. Você teve outros livros que expandiam bastante o lore, né, a história do cenário como um todo. Só que sim, já fazia um bom tempo que ele já não mexia com o Cyberpunk, né. E depois de muito tempo, em 2019, se eu não me engano, foi aquela E3, o evento, né, lá nos Estados Unidos, a última E3 antes da pandemia, em que o pessoal da CD Projekt colocou Keanu Reeves no palco e rolou todo... Você é de tirar o fôlego. You are breathtaking. E aí rolou toda aquela bagunça. Eles apresentaram uma coisa muito mais crível do que seria o Cyberpunk. E, inclusive, colocaram um monte de jornalistas. Eu tava nessa leva pra assistir um gameplay guiado pelos devs de uma das missões, inclusive uma das missões logo no começo do jogo, onde você invade ali Pacífica, Santo Domingo, e você vai num shopping abandonado pra lutar contra um mercenário que tinha um monte de cyberpunk, parecia um burilão, assim, enorme, num ambiente que era todo lindo, de mármore. Os tiros batiam e as coisinhas voavam. Parecia uma... Parecia que você tava assistindo uma atleta, só que você tava jogando. Isso me lembra, isso me lembra... Nunca... Não, não. Então, nunca não. Nunca não. Agora funciona igual. Agora. Você acredita? Agora as coisas estão iguais. Mas quando eu peguei o jogo pra jogar... Você sabe o que isso me lembra? Eu não queria concordar tanto assim com o Heiter Bay, mas quando os caras lançaram o The Witcher 3 lá na The Witcher 3 também, era assim. Só que era só pomar branco. Pomar branco. E aí era fechadinho ali e era lindo. Era lindo, cara. E o mata em pomar branco. O gameplay explicou muita coisa pra galera, principalmente o fato de que o jogo seria em primeira pessoa e como seria o jogo em primeira pessoa, porque eles já tinham avisado, mas ninguém tinha uma noção. E isso afastou jogadores porque esperavam o Cyberpunk 2077 jogado como o The Witcher 3, né? É. E é importante a gente contar pra galera em casa que o Johnny Silverhand é o Ken Reeves, tá? É o personagem ali. Ele usa, é rosto, é voz, é motion capture, é ele inteiro. Então vamos falar de polêmica, que é o que a galera de casa gosta. Polêmica, Jair. Polêmica. Vamos falar sobre a polêmica do lançamento do jogo. Aí o pessoal tava esperando Cyberpunk, Ken Reeves, oba, oba, a galera, caramba, vai ser o maior jogo de todos os tempos, porque a CD tava lá em cima, a galera botando fé. É. E aí saiu. E saiu, e saiu mal, hein? Ele era assim, ó, se você tivesse um PC da NASA, se você tivesse o top do top do top, você ia ter bugs, mas você ia visualmente enxergar o que os trailers meio que te vendiam. Mas só se você tivesse SSD instalado no seu computador, se você tivesse a última placa da NVIDIA instalada, com ray tracing, com DLSS, com tudo. Assim, tipo, e mesmo assim, algumas coisas, tipo, a popularidade da Night City, da cidade, tipo, aquela quantidade enorme de pessoas nas ruas, de carros, porque a gente tá falando do futuro distópico, um futuro onde as coisas não deram muito certo, mas é, tipo, meio Blade Runner. Você não tem espaço pra nada. E aí você tem um carro. E aí no PlayStation 4 é tudo deserto, no PlayStation 4 Pro era tudo deserto, no PC era mais ou menos deserto, mas ainda não era igual aos trailers. Isso era um problema muito sério, assim. E aí as pessoas começaram a criticar, as pessoas começaram... Eu nunca vi isso acontecer, e aconteceu no lançamento do Cyberpunk, empresas devolverem, empresas de venda virtual, né, de jogos digitais, de console, devolverem o dinheiro pros compradores, cara. Ou tirar da hora, tipo, você não pode mais comprar, calma. Eles tiraram da loja, eles saíram da loja da Microsoft, assim. A própria Sony também tirou, né? Muitos, muitos, muitos problemas. Mas eu mantive o meu. Então, eu também, mas assim, é engraçado a gente falar que, mesmo com todos esses problemas, bateu altos recordes de venda, né? De pré-venda, vendeu pra caramba mesmo com tudo isso, cara. E 2000, assim, o jogo saiu no final de 2020, né, que era o ano que não podia dar errado, o ano de Cyberpunk, segundo o Patife, no Twitter, o youtuber. E aí aconteceu isso e o que aconteceu. E aí em 2021 eles passaram o ano inteiro de 2021 criando pets de correção e tentando arrumar bugs mais essenciais. Por exemplo, os caras explodindo. Os caras explodindo na sua frente. Não, eles arrumaram isso, pelo menos. Mas olha... Eu acho que a gente devia até fazer um programa com esses jogos que os caras vendem maravilhosamente bem e depois é uma bomba, tipo o Cyberpunk. Ele vai melhorando. Hoje, hoje, a gente tá no patch 1.6, inclusive lançado junto e em homenagem ao Mercenários, na Cyberpunk Mercenários da Netflix. O anime, né? Que vem alguns itens de personalização como rodas com neon pra sua moto e coisas e tal. Jaqueta do David e tal. Jaqueta do... Isso, tem que encontrar na cidade, tá? Mas também algumas outras correções. Hoje, o jogo, em comparação ao lançamento, era o jogo que devia ter saído. Levou dois anos. Totalmente diferente, né? Só dois anos. Só três anos. Mas ele tá... Cara, ele ainda é impressionante. Mas assim, antes, sabe do que nunca, Ritterman? É investimento. Você compra, cara, paga, deixa o seu dinheiro rendendo e depois de dois anos você pode jogar. É isso. É só isso. Eu fico bem triste com isso. Antes tarde do que? Não, cara, na boa, desculpa, velho. Responsabilidade dessas empresas, você vai pagar 300 pau no jogo, responsabilidade dessa empresa é no mínimo te entregar um jogo jogável. E isso, não só pra CD Projekt, mas pra Bioware, com a EA lá, com o Mass Effect Andromeda, com o No Man's Sky, que prometeram um jogaço maravilhoso e entregaram um planeta deserto. No Man's Sky, eu passo mais pano pra ele porque ele era um jogo índio. Não, eu passo, eu passo, eu passo. Não, não passo, você não passa aí, Trumé. Passo, não passo. Já é fácil, você não passa. Prometeu, tem que cumprir. Mas eu quero saber de você, de casa, o que você achou de Cyberpunk 2077? Deixa pra gente nos comentários desse vídeo que tá no YouTube e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais que estão aqui na tela. E acessa também o nosso site, geekreer.com.br. Tão populoso de notícias quanto Night City, você não vai se arrepender de conhecer. Olha, se você quiser comprar esse produto aqui sem bugs, perfeito, maravilhoso, é só acessar loja.geekreer.com.br que você vai encontrar o Gerald na sua essência, como ele deveria ser com seus longos cabelos prateados. Caramba, floreou pra cara. Floreado. Floreado, é uma floreada, gostei, gostei. Muito obrigado por você aí de casa que acompanha a gente madrugada dentro. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê, é claro, no próximo programa. Tchau, tchau.